A CIDADE NO BRASIL Antes do cataclysmismo, não havia deus no Celastro. Não havia deus humanos. Essa é a campanha principal. Depois, o rift abriu. Alguns dizem que foi um acidente mágico. Com o trabalho de um deus mal. Ninguém sabe para certeza. O cataclysmismo destruiu o antigo Empire High Elf. Manicalin, como eles chamavam. E se tornou a terra sem reconhecimento. Atom, obrigado pelo follow. Chamei-me. Agora, apenas os bravos e os loucos vão lá. Se procuram de tesouros antigos. Mas algo está acontecendo no fundo nessas terras ruins. O que é que seja, não pode ser bom. No Principado de Masgráfico, que desequilibra as relações de poder. O Conselho dos Legados foi formado para garantir que esse conhecimento seja compartilhado. Ele lançou um pedido a todos os agentes para que explorem as terras águias em seu nome. Aventureiros se dirigem aos montes para Castro Kiflen. A capital do Principado e Seja do Conselho. Lá, quatro estrelas se reúnem no Barril do Coveiro. Está errado essa taverna aqui. Todo mundo sabe que para nomear taverna tem que ser um objeto e um bicho. Não é Barril do Coveiro. O Coveiro não é bicho. Se fosse Barril do Macaco, Barril da Lesma, Barril do Boi, Barril do Burro, esse é incrível. Barril do Coveiro, não. Próxima Câmara do Conselho. Vamos lá. Essa beira gosta de pôr do donkipis. Não que eu estou compreendendo. Esse é o lugar para o trabalho do Conselho de Legado? Espero que eu não estou tão lento. Estou passando um pouco de problema aqui. Pegue um pouco de problema. Vou deixar o pôr do donkipis para ir ao redor. Você não está tão lento, amigo. Nós estamos todos aqui pela mesma razão. Pegue uma chave. Outro round, Barril do Coveiro. Quatro dos seus melhores flagões de donkipis, por favor. Então, é esse o trabalho? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Bem... Eu estava indo por uma rua lenta. Quando esses três pôr do donkipis, me derramam e me derramam na minha cabeça. O que você está dizendo? Bem... Eu estava indo por uma rua lenta lenta, quando esses três pôr do donkipis me derramam e me derramam Sempre que der para ofender elfos no diálogo, meu anão pode fazer por mim? Pode deixar. Escape da prisão. Ok. Ainda bem que deixaram a porta aberta. Tutorial. Seleção de personagens de movimentação básica. Clique no seu personagem na visão 3D ou no retrato dele para selecioná-lo. Para selecionar o grupo todo, use o botão selecionar todos, localizado abaixo dos retratos. Também é possível arrastar para criar um retângulo e selecionar um ou mais personagens. Para se movimentar, clique com o botão esquerdo no local do destino. Quando o destino é válido, um marcador redondo aparecerá. Uma placa de proibido aparecerá se o destino for inválido. Clique com o botão direito e arranje para girar a câmera e mudar sua perspectiva. Também é possível girar com os botões da bússola na parte inferior direita da tela ou com as teclas Q e E. Use WASD com as teclas de seta para mover a câmera e segure W quando estiver focando em um personagem para aproximá-la ou afastá-la. Ok. Segura do mouse também dá para dar um zoomzão. Diário. Clique no botão Diário para abrir o registro da missão. Ele apresentará mais informações sobre seus objetivos atuais, além de contextos úteis. Vale ressaltar que o diário contém muito mais informações do que o registro da missão. O registro lista seu objetivo atual, que deve ser concluído para avançar a missão. Também poderá ter outros objetivos opcionais. O registro também apresenta o contexto e dicas que ajudarão a atender os detalhes de sua missão. Seus sucessos e fracassos serão registrados aqui. Ainda bem que vai registrar os fracassos, porque... Nós não somos tão bons assim, né mano? Rastejar. Para se arrastar por um buraco, clique do outro lado. Gire a câmera para ter uma visão melhor do outro lado. Use Q&E ou move o mouse enquanto segura o botão esquerdo. Seu personagem automaticamente ficará de joelhos, para não falar ficar de 4, rastejará ou ficará de pé, conforme for o caso, para chegar no destino desejado. Depois de mover a câmera e examinar seus arredores, você pode descentralizar e pressionar em segui-lo. Basta clicar duas vezes no retrato ou pressionar Tab quando estiver no controle dele. Que humilhação. O que tem aqui? Tocha. Como é que usa a tocha? Fonte de luz. Dá para sair dela? Dá para equipar na mão? Opa, dá. Agora estou a enxergar. Pressione a tecla Alt e segure para destacar vários objetos interativos, como portas, baús e mais. Ok, só tinha esse baú aqui. Elementos interativos. Elementos destacados são interativos. O cursor indica que a ação pode ser realizada. Abrir, empurrar, ativar, abrir, fechadura, etc. Se uma ação exigir uma rolagem de dados, a classe de dificuldade aparecerá. Aparentemente não tem, então... O cara empurrou uma pedra com o ombro, né, velho? E agora que você morre, Matheus. Para saltar ou escalar, basta clicar no local do destino. Dependendo da força e proficiência do personagem que prepara o físico, você pode saltar e escalar de 2 a 5 espaços. Sempre é possível saltar sobre 2 espaços, descer 3 e escalar 1 ou subir com auxílio de escadas ou cordas, sem nenhum problema. Acima, um personagem com força menor que 15 e sem proficiência em preparo físico não consegue saltar longe o bastante para alcançar o baú. Abaixo, um guerreiro com 15 a 20 de força pode saltar 3 espaços. O mesmo vale para um personagem com 11 a 14 de força e proficiência em preparo físico. Ok. No geral, o caminho principal está sempre acessível a personagens sem habilidades físicas excepcionais. No entanto, saques opcionais às vezes são mais difíceis de alcançar. Mas não desista, você pode encontrar outra forma de alcançar o baú. Pá, é pula, hein? Uma poção. Acho que esse item aqui não influencia nada porque depois eles vão subir por lá de você, mas enfim. vai lá, use seu ombro incrível. Toma! Então, copy desse jogo lançou essa semana, Sr. Faun. Então, se você tiver algum amigo que tem o jogo, você consegue jogar cada um controlando um personagem, cada um controla dois, aí vai de você. Saques e gestão do inventário. Clique em um baú ou outro recipiente para saqueá-lo. Tudo que você carrega pede seu medidor de carga. Cuidado para não ter capacidade de seu limite de peso, pois isso deixará você muito mais devagar. Equipamentos e fontes de luz devem ser colocados nos espaços correspondentes para serem usados. Alguns itens podem ser empilhados em um mesmo espaço no inventário. O número máximo de unidades depende do item. Para separar uma pilha de itens, arraste sua última pilha em um espaço vazio segurando a tecla CTRL. Isso moverá apenas uma unidade de pilha. Ok. Dá pilha, na verdade. Não deixe de desviar a tecla CTRL. Nossa, do nada peguei um monte de coisa. Hum, ok. Parece que a gente recuperei tudo o que eu tinha. Escapar da prisão... Escapar da prisão... Escapar da prisão... Mas todo mundo tem a voz igual Eu fui atacado, mas eu coloquei um fim aos meus inimigos com sangue e dor Vamos ouvir então, não se tente Você poderá usar sua ação para atacar ou conjurar a magia Vale lembrar que é possível se movimentar normalmente E decidir depois se você deve realizar uma disparada Ou usar sua ação de outra forma Cadê a disparada? Hummm... Disparada Encerrar o turno Cara, pior que eu acho os bichos do jogo bonito Eu acho o cenário lindo Mas os personagens parecem que foram tripulados por um caminhão Para atacar o inimigo com sua arma padrão, passe o mouse sobre ele e clique com o botão esquerdo Você também pode conjurar uma magia de ataque, trocar a configuração de armas e usar outra Como a distância, por exemplo Dependendo do personagem, algumas habilidades especiais também ficam disponíveis Você pode empurrar um inimigo para trás ou derrubá-la Só é só empurrar e escolher as opções disponíveis Se você empurrar um inimigo para trás em uma beirada, ele cairá Se você empurrar um inimigo para derrubá-lo, ele ficará aprostado Permanecendo vulnerável até gastar pontos de movimento para se levantar Nossa, minha câmera tá me irritando, hein Câmera Câmera, vem cá, rapidinho Não tenho ideia com você Câmera Você tem que ficar focado em mim, tá? Se você não focar em mim, não tem live Tá bom? Obrigado, tá bom? Espero que você tenha entendido Ela não quer Ela decidiu o que é hoje Não, é o dia dela focar Algum momento ela decide voltar, velho Ahn, vou empurrar este lobinho aqui, velho Vai lá, já volta A esquiva usa sua ação principal e oferece os seguintes benefícios Até o início do seu próximo turno Todos os atacantes em seu campo de visão tem desvantagem no seu lado de para acertar E você tem vantagem no seu lado de para acertar E você tem vantagem no seu lado de resistência de destreza Ahn, vamos dar uma paulada aqui, né Receba Não vai dar para passar aqui, então vamos só chegar de lado para empurrar ele depois Lá você vai mais um nikon Desengajando-se 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 Desliga-se Desengajando-se 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 Principalmente para personagens sem visão no escuro É possível equipar tochas ou conjurar magias de iluminação Para revelar o ambiente para todo o seu grupo Beleza Enquanto estiver segurando uma tocha É preciso acender itens inflamáveis Como tochas em suportes E também pode conjurar uma magia de fogo sobre eles Como truque raio de fogo Agora é a vez do nosso bate-parazol Vamos lá, bate-parazol Bate-parazol tem coisa para fazer luz Brilhar Eu quero escolher você mesmo para brilhar Tem que ser inimiga É porque esse jogo é baseado no sistema de RPG do Dungeons & Dragons E esse RPG de mesa é muito baseado em rolaje de dado Então se eu vou fazer uma ação Por exemplo, eu quero tentar derrubar a porta com a minha força Eu vou falar para você Faz um teste de força Aí a dificuldade, sei lá, é 10 Então você tem que rolar em um dado de 20 faces Mais que 10 Para conseguir fazer a ação Tudo depende do que você quer fazer, tá ligado? Eu estou com uma... É, deixa eu usar isso aqui, eu acho A luz está conosco Já começou bem, ó O que? Talvez o Batman não seja tão investigativo assim Já falaram o primeiro teste agora Você não é tão bom assim Se seu personagem puder conjurar magias de cura Como um clérigo, por exemplo Pressione conjurar magia E selecione uma magia para recuperar pontos de vida perdidos Você pode usar uma opção encontrada em um saque próximo Abra o inventário e clique com o botão direito na poção para usá-la Ok Eu tenho... Só para estabilizar, eu não tenho cura, né? Ah, não, eu tenho cura de ferimentos Boa, é um D8, cura o 7 Tem que ver o máximo também Talvez o tutorial seja maximizado De propósito Deixa eu tomar uma aí rapidinha Modo cautela Ativar o modo cautela torna a movimentação lenta Mas oferece dois benefícios Fica mais fácil achar armadilhas e objetos ocultos E os inimigos têm mais dificuldade de detectar você Quando o inimigo começa a perceber sua presença O medidor aparecerá sobre a cabeça dele Com isso você tem tempo de reagir e voltar a se esconder Permaneça três passos acima do inimigo neste modo Para que ele não detecte sua presença Ok, cautela É bom também a gente não ir com uma vela na mão, né? Normalmente os inimigos enxergam O que ele já está conseguindo fazer é impressionante A gente tem que ir para lá O Batman tem preparo, ninguém conseguirá ver ele O Batman tem preparo, ninguém conseguirá ver ele Sucesso total e absoluto Mas se a galera que joga no PC quiser comprar o jogo aí no Sub, no caso, né? Para a gente jogar multiplayer na outra campanha Dá para a gente jogar, porque esses não precisam ter DLC Aparentemente só o host que precisa E eu já tenho, então Tá, cruze o rio, vamos cruzar o rio É, infelizmente no tutorial não dá para escolher essa opção Tem que seguir o script O tutorial é 100% scriptado É bem que convenientemente está uma fogueira Para recuperar pontos de vida, habilidades especiais e magias Façam um descanso longo Para isso você precisa reunir seu grupo em um lugar seguro E ter uma ração para cada membro Lugares seguros são representados por uma fogueira Eles também aparecem no mapa do local Muitos usuários de magia conhecem muitas magias Mas só se lembram de algumas em determinado momento Magias preparadas ocupam espaços de magia para ser usadas Confira as listas de magia conhecidas dos seus heróis E escolha as que deseja preparar Magias não preparadas não podem ser conjuradas Muitos personagens conhecem mais magias do que podem preparar Escolha de acordo com cada situação Concluir o descanso, recuperar os pontos de vida e metade dos resultados de vida O PV está cheio Recuperação de recursos e habilidade Após concluir o descanso, recuperar os seguintes recursos Espaços de magia Ações pós descanso As ações de personagens pós procurar descanso Preparar magia se mais não tem nada para preparar Iniciar descanso longo Gaste no mínimo 8 horas para comer, beber e dormir Assim você acordará com plena disposição Amimir Silêncio no chat, Amimir E aí agora a gente pode preparar magia se a gente quiser Colocar aqui alguma No momento não tem muito o que colocar Pra ser bem sincero Talvez infligir ferimentos e pegar bênção no lugar Acabou, porque a gente já tem chama sagrada para ficar usando de truque Então não precisaria Fechar Se o cara vazou, então a gente vaza também E aí, Fred O que você queria? O que você queria? Eu estou começando a pensar que o Senhor Caren possa ser um criato místico Nós todos nos contamos uma história de nossos viajismos aqui Ou de um de nós Sim, mas eu tenho uma boa razão para isso É nada do seu negócio Tá bom Parece um idiot Porque, você vê, eu posso ser bastante forte quando necessário O que é isso? O YouTube está deletando os vídeos de jogos piratas todos É justo, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O YouTube está deletando os vídeos de jogos piratas todos É justo, né? O que é isso? Para fugir é ser desloído E desloyalty significa execução Você pode ganhar! Você tem que ganhar! Agora como é que eles fazem essa verificação? É impressionante que estão fazendo, né? Cadê o Vídeo Paladino versão 10 do Zangador Pest, nossa, pelo amor, esquece essa merda aí, esquece, o cara filmou com o Sonny Erikson Então, é isso assim, eu vou fazer aqui uma autocrítica pra mim, tá? Eu faço isso, tá? Eu faço isso, pode ser não editado bonitinho como ele faz aqui, mas eu faço isso, porém tá minha cara no meio do vídeo, que estraga, né? Eu espero que tenha outro canal, postaram mesmo, já é difícil fazer crescer um, fazer canal secundário, que não é canal de vlog não, o cara tem 5 canal de vlog Legalzinho Vamos lá, fazer o... Stealth O uso do modo cautela para se movimentar furtivamente, ao entrar no círculo de ruído os inimigos podem ouvir você, e eles detectarão sua presença imediatamente se você sair do modo cautela Seu círculo de ruído depende do seu tipo de armadura e da sua habilidade de furtividade Também é uma boa ideia de evitar entrar no campo de visão do inimigo se você estiver carregando uma fonte de luz Continue no modo cautela durante toda a missão, você deve passar em um teste de furtividade e se tentar uma interação com o objeto dentro do alcance auditivo de um inimigo Como abrir uma porta ou baú, ou até mesmo furtar, você permanecerá despercebido se tiver êxito O modo cautela também permite encontrar e seguir rastros Cautela Precisamos de cautela Clica no botão direito e arranja para girar a câmera e mudar sua perspectiva Também é possível girar botões na bússola na parte inferior direito da tela ou com as teclas Q e E Use W, A, S, D ou as teclas de setas para mover a câmera e segure W, etc, etc, etc Isso que eu já tinha feito Enfim, a mente do lado, digamos, já tem esquema, enfim Ah, Liam, eu sempre pensava Aqui tem um cara na muralha ali, velho Tem um cara na muralha ali, tem um cara na muralha ali Acho que ele não vai sair dali, né Hummm Tá dando tempo a se arriscar, vamo embora Tan 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 Ah, era só chegar mais pertinho Ele não ouviu isso, ok Ele não ouviu isso, ok Abrir fechaduras. Para tentar abrir uma fechadura, passe o cursor sobre uma porta ou uma outra encancada e clique com o botão esquerdo. Se você selecionar o grupo inteiro, o personagem mais habilidoso será automaticamente escolhido para a tarefa. É necessário ter ferramentas de ladrão no seu inventário para tentar abrir uma fechadura. Ser proficiente com ferramentas de ladrão façando o trabalho. Caralho, é uma pegada de um humano e via um urs corulho? Vai do cara ser um lobisomem e ele é um urs soromem, sei lá. Urso corujomem. RPA de mesa é assim, Sfount. Tudo rola dado. Faz parte. A S18 Encontra a sala do tesouro Desarmar armadilhas. Para desarmar uma armadilha, precisa detectá-la primeiro. Se você tentar abrir um baú com uma armadilha que não detectou ou usaram uma gásua nele, você só saberá da existência dela quando ela for ativada. Para tentar desarmar uma armadilha, passe o cursor sobre ela e clique com o botão esquerdo. Você terá que passar em um teste de destreza. Ferramentas de ladrão ajudam caso você tenha proficiência com elas. Algumas armadilhas só podem ser desarmadas se forem adicionadas. Se você não conseguir desarmar uma armadilha, ela pode ser acionada. Ficar trincada ou será necessário simplesmente tentar de novo. A gente vai conseguir naturalmente. É tutorial, né velho? Não tem como falhar. Eu sinceramente gosto desse negócio de rolar de dados, cara. Porque eu já joguei bastante RPG, mas eu entendo que não goste também. Ter essa aflição de nem tudo vai dar certo. Eu acho que é isso. Tipo assim, ó. Pegou veneno, Maggie. Herança da família ali, né? Ok. Peguei. De volta ao modo cautela. E aí você está, você filtroso! Você? O que? Você é droga? Sai daqui antes de eu te matar. Você acha que me assustou? Não mais. Um erro grave. Liam! O que você está fazendo aqui? Eu contei a sua aventura. Se você deixá-los morrer, o jogo acaba. Se atacar um inimigo sem ter sido detectado, você ganha uma vantagem de surpresa. Isso significa que você tem vantagem na sua rolagem para acertar e seu adversário não poderá reagir até a turno seguinte. Se o personagem for um ladino, seu ataque será um ataque furtivo, causa do dano adicional. Começa a batalha. Ainda bem que eu saquei o arco, né velho? Vamos atacar esse rapaz aqui. A giota! Ah não! Ah não! Finalmente! A giota não conseguirá cobrar mais a dívida se estiver morto. Morra a giota! Nossa, 220. E um chapéu, velho? Você está maluco? Você está aqui para ver o Senhor Carro? Não, não! A gente está aqui para ver a fogueira, o imbecil! Ahn... Quem quer saber? Não viemos para beber, talvez a gente queira a briga. É o Batman, ó. Talvez a gente queira a briga. Talvez... Ou talvez estamos aqui apenas para levantar a dívida e romper as mãos. Uma luta, não é? Estou seguro de que podemos encontrar um atleta para o seu entusiasmo. Bem... Se você estiver aqui para o Senhor Carro, do Conselho Legacy, isso seria eu. Ahn... O dever dos chama, então o Senhor é real. A gente deve receber por escolar tanto. Então o Senhor é real. Então, você não é uma criatura mítica, depois de tudo. Além do... Digo... Um aventurista sober. Nós precisamos de um pouco mais de informação sobre o trabalho, meu senhor. Bem... Eu acho que é melhor se você sabe o que está fazendo. O que você quer saber? Ahn... A respeito para o Espado... A importância do nosso empregador. Vamos trabalhar para você? Não de fato, não. Eu vou ser o seu contato com o Conselho Legacy, que você vai servir como deputado. É por isso que nós precisamos ir lá e você entrar. A respeito do Conselho dos Legados. Nós ouvimos que isso é uma missão para o Conselho, mas o que é exatamente? Exatamente. Querido Moraike... Você não sabe? Eu vou tentar fazer isso simples. Mas você sabe... Política... O Conselho inclui representantes das organizações mais poderosas e influenciais nos Reino Unido. O que são as Terras Áridas? O que são as Terras Áridas? O que são as Terras Áridas? O que são os Reinos Orientais? O que são os Reinos Orientais? O que são os Reinos Orientais? Vou perguntar tudo, mano. Deixa eu acender a luz aqui... Está no meio. A Aliança Snow está no norte. O Reino de Galavan está no norte. E o novo Empire está no norte. Todos amigos, mais ou menos. Mas a paz é frágil. Eu acho que nós sabemos o suficiente agora. Obrigado. Nós devemos ir, não é? Muito bem. Vem. Pegue suas coisas. Você está tarde para o seu sujeito. Cuidado e espera. A história da minha vida. Mag? Tá tudo bem, amada? Como assim, bicho? Vamos ver o grupo da DLC, né? Depois. A certeza vai ser uma coisa bem peculiar. Na DLC eu vou jogar. Só que eu já estou falando aqui. Na DLC eu jogo. Eu ganho outro Druid da PT. Ou um anão patrulheiro, tanto faz. Se tiver um Druid. Calma aí. Vou esconder uns zips. Espera aí. A gente fala com meu pai, rapidinho. ему... de álbum Obrigado. Pronto. Altos mensais aqui. Let's go. Agora sim aquela parte que... Apareceu quando eu apertei pra pular na intercondição. O cara ignorou totalmente a missão. Ignorou a cutscene inicial. Ignorou o propósito de você estar na cidade. Não faz sentido se pular na intercondição. Enfim. Caminha até o Castro Kiflen. A capital do Principado é uma grande cidade. Agora você deve encontrar o conselho dos legados. Quando chegar lá você terá acesso a função de viagem rápida. Mas por enquanto terá que andar um pouquinho. Siga ao norte e suba as escadas até o pátio Chamastral. Depois pega a escadaria para chegar ao conselho. Tá, não vou falar com nenhum NPC agora porque não tem porquê. Ah, tanto faz na verdade. Fazer meu personagem primeiro. Não mudou muita coisa não. Não mudou muita coisa não. Este lugar é magnífico. Este lugar é magnífico. Este lugar é magnífico. Eu nunca pensava que eu ia ficar tão perto das embasias. Olhe o tamanho deste conselho. Então, este é o que eles gastaram nossas taxas. Olhe. Está na princesa? Olhe. 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 Ela está saindo? Aparentemente assim. Então quem vai administrar o conselho? Olhe. Olhe. A criação que se fazia o perigo dela. Olhe. Olhe. A criação que abriu a sua pedaço. Olhe. Não somos tão importantes como ela. Talvez sua garota estabilidade? Você pensou que seria a princesa? Olhe. 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 vai refletir sobre a reputação do Conselho. Lembre-se isso, sempre. Agora, por favor, levanta suas mães direitas. Você, cada e todos, solemnemente sujeir suas vidas e a alegria a este caso e promove-se a nossa missão para proteger nossa aliança de qualquer que faria o bem comum. Eu sinto. Ok. Excelente. Senhor Caren vai entrar seu nome em registro do Conselho. Obrigado pelo seu serviço. Parabéns, deputados. Espera. É isso? Foi o suficiente. Na verdade, a conversa foi muito longa para o meu gosto. A formação reflete a solemnidade da sua pedaça. Mas mais, provavelmente seria imodesta. Então, a missão. Como eu tenho certeza de que vocês sabem, o Conselho mantém um número de postos. Para segurar a border entre a principality e a marchas. Um deles é a former imperial fortress. KLM. É held por alguns 50 troops, under a commande de Captain Henrik. Ele envia-nos weekly status reports. Ou, rather... Ele used to. Nós não ouvimos uma palavra dele em três semanas. Deve-se imediatamente para o KLM e encontre-se se alguém ali ainda está vivo. Se o Capitão Henrik ou alguém ainda está respirando, traga-o de volta. Fala a respeito do Capitão Henrik. O Conselho quer um reporte de primeira mão. Hum... Fala a respeito do Capitão Henrik. O que você poderia nos contar sobre esse Capitão Henrik? Um bom oficial. Mais de 15 anos na armada da principality. Ele inspira a confiança, a lojalidade e a coragem. Portanto, a decisão de postá-lo lá, enfrentando o perigo. Hum... Vambora. Eu acho que é isso, hein? Vamos cuidar deles. As paralelas darão a oportunidade de melhorar seu relacionamento com diferentes facções. Confira a seção Facção de Diário. Pressione o botão Mapa para abrir o mapa do local. Quando um ponto de rota for encontrado, use-o para fazer uma viagem rápida para outro ponto no local. Por hora, você pode usar a viagem rápida para retornar para o Rio do Colveiro. Para o Rio do Colveiro. Ah, então. Não faz nada e ganha em level 2. Olá, adventurers. O que eu posso oferecê-lo? Sua cerveja é ruim. Sua cerveja é terrível. E isso está sendo maluco sobre isso. O quê? O quê? Eu nunca tive nenhum desculpas sobre a cerveja antes. Talvez sua paleta não tenha sucesso. Não tenha sucesso. Nós gostaríamos de ficar por noite. Claro! Apenas vá para a suíça. E se arrumar. A suíça? Ah, é mais como uma grande sala, realmente. Mas, você sabe... Essa é a cidade capital. Só me dá o quarto, cara. Volta aí. Vamos fazer o level do Drakhtar primeiro. Novo nível. Novo nível. Drakhtar chegou ao nível 2 de Bárbaro. Você ganhou 10 pontos de vida. A gente vai colocar nessa hora na câmera do lado esquerdo. Se não dá pra ver nada. Ahn... Ataque temerário. Antes de fazer o primeiro ataque no seu turno, você pode optar por atacar de forma imprudente. Assim, você ganha vantagem em rolagem de ataque com arma de corpo a corpo usando força durante o turno. Mas rolagem de ataque contra você terá vantagem até seu próximo turno. Detecção de perigo. Você tem vantagem em teste de resistência e destreza para efeitos e magias, contanto que você não sofra cegueira ou incapacitação. Ok. É isso. Esse é o seu level up. Próximo. Ganhou 7 pontos de vida e ganhou um dado de vida adicional. Magia de Clérigo. Espaço de magia... Ah... Recurso da classe desbloqueado. Canalizar a divindade. Pode usar ações de canalizar a divindade entre descansos. Canalizar a divindade e expulsar morto-vivo. Use canalizar a divindade para que morto-vivos em um raio de 6 espaços fujam. A menos que não estejam vendo você ou passem um teste de resistência de sabedoria. Ataque decisivo. Em um ataque bem sucedido, use canalizar a divindade para causar 1 de 6 de dano adicional e atordoar o alvo. Se o efeito não for anulado. Mais 1 de 6 a cada 3 níveis acima do nível 2. Beleza. Deixa eu ver aqui umas magias. Palavra curativa. É uma boa. Mas eu não quero fugir ferimentos não. Reduz os ataques e os testes de resistência dos inimigos. É uma boa. Raio traçante. O quanto é antes aqui? 4 com D6? É bom, bom, bom. Mateus. Ganhou 10 pontos de vida e ganhou um dado de vida adicional. Recursos da classe desbloqueados. Surto de ação. Recupere uma ação principal imediatamente. Faça um descanso longo ou rápido para usar esse poder de novo. É isso. E Meg... Ganhou 8 pontos de vida. Você ganhou um dado de vida adicional. Recursos da classe desbloqueados. Ação astuta. Você pode realizar uma ação bônus em todos os seus turnos de combate. Para esse fim só é possível as ações disparada, desengajar-se ou esconder-se. Ok. Level up mais difícil da minha vida aí. Voltamos para cá com a câmera. Suficiente para não tapar a missão e não tapar o log ali em cima. Vamos comprar alimentos para a jornada. Agora vamos comprar alimentos para a jornada. Me pergunto se eles colocaram sidequest agora no jogo, porque antes não tinha nada. Lembra? Só mainquest e abraços. Espero que eles tenham colocado uma sidequest, pelo menos. Loja para aventureiros. Aqui. Bem-vindo ao Emporium de Gorim. Bem-vindo ao Emporium de Deus. Eu não esqueci desse sotaque. Vamos ver sua mercadoria? Hum... Rações... Quero levar um total de... Acho que 8. Quanto mais a gente tem? A gente tem bastante, então leva mais 4. Concluir. Peças de projétil... Escudo de madeira... Também espero que dê para fazer agora armas, né velho? Porque a gente não dá para fazer nada disso. Encantar a arma ao caramba. Eu sei como é que eu não sei se tem pet, não sei se tem pet, porque eu não joguei com o do Weaver, só queria um para testar. Mas não cheguei a jogar. Deputados... Uma palavra, se pudesse. É tão famoso já! Estou pronto. Eu adoro isso. Você também estava lá. Você é um membro do Conselho? Eu sou Anni Bagmorda, português da Guilherme. Nós não temos um lugar lá, mas... Eles sabem que explorar as ruas ruins sem nós seria uma ideia ruim. É por isso que você deveria parar por nossas casas no centro. Você vai precisar de nossos serviços, eu tenho certeza. Isso é compulsório? Não, mas você vai encontrar nossos serviços útil. Todo mundo faz. O Sr. Caren não disse? Não. Ele está quase acostumado a dar ordens. Ah, certo. De qualquer forma... Nós oferecemos bastante ajuda e advogados para começadores como você. Nós somos adultos, sabe? Pelo menos, a maioria de nós somos. Claro que você somos. Bem, boa sorte. Tem que zoar lá não, não é foda mesmo. Tem que zoar lá não, não é foda mesmo. Escavengers, hein? Eu nunca sabia se eles eram legítimos ou não. Então, o que você acha? Devemos verificar as ruas ruins? Não está longe, mas... Eu tive o suficiente de falar. Vamos e matar as ruas ruins. Se tiver um negócio para ser feito, nós vamos aguardar. O que é o personagem do Ift? Está bem fiel mesmo. Por enquanto tem duas campanhas, Fount. A segunda lançou essa semana. Se encontrar uma interação de compras rápidas perto de um mercador. Com isso você pula a conversa para ele diretamente para a interface do mercador. Ainda será possível conversar com o mercador no NPC, se necessário. Ok? A cadeia aqui é a parada da cidadã que veio falar com a minha. É para cá, né? Não era aqui? Madi Verdilha. Olá, Madi Verdilha. Que céu radiante, o bagulho está escuro pra caralho aqui! Aquele famoso carro lá, né? Ceuta preto. Porque não dá pra enxergar nada, tá mal escuro Que vem de magia... Ah, é aqui, é aqui, é aqui Ah, você veio Foi isso que ela disse Então, o que exatamente você tem que oferecer? Você não sabe Você falou pra eu falar com você se ainda não soubesse Ele tá zoando a gente ainda Que ajuda vocês oferecem? Que tipo de ajuda você tem que oferecer a gente como nós? Simples Agora, pessoas como você normalmente levam missões para o Council Em marchas, até mesmo no Badlands Às vezes longe, como o Capitão Merrin Quem é o Capitão Merrin? Você realmente deve ser você Ela é uma de você Senior deputado do Council De qualquer forma, você vai me enxergar no escuro Que ele é humano Kill um monte de orcas Bom, você ainda é um pouco verde Então, vamos dizer, goblins Auxa, você está perdoando a nossa sentença Orcas vão perdoar muito mais do que as suas sentenças Toma, Maggie, toma Interromperi a senhora aí For a percentage, of course O que? Você nunca poderia carregar tudo de qualquer forma Não em seus pequenos backpacks De fato, você quer bem ou tiver Vocês vêm no Poção de Cura? Você vende poções? Ok, então até mais tarde Bom, obrigado Eu acho que é isso para nós Ok Seja livre de nos visitar em qualquer momento Ou despegue em qualquer campo de pesquisa Ah, há outros? Em qualquer lugar que nós podemos nos arrumar Por favor, se você encontre o Capitão Henrik Dê-lhe que ainda estamos interessados Em o que? Em conseguir a nossa pessoa cuidar de eles O outpost é perfeito para nós Clos para os Badlands Com bastante espaço para o nosso campo Certo, nós vamos dizer ele se encontrar ele Isso seria apreciado O mais que você faz para nós O mais que nós fazemos para você Oh Então essa relação de negócio pode melhorar? E eu espero que vai, amigo Eu acho que vamos ver você aí Claro Boa sorte lá fora E não se esqueça No Badlands Sempre deixe seus olhos abertos Pode deixar, senhora Muito obrigado Eu acho que você está apetando pra cá Tchau Pra gente vazar É, não é bem site quest É tipo Você vai fazer Você vai limpar o caminho Da missão Aí o que sobrar Eles vão lá e pega Mas tipo Não é chute Você vai fazer uma missão A gente vai deixar uma missão MAPA DE VIAGES 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 Receba Que poder que eu tenha? Fulgo extra, recupere um D10 mais nível com ação bônus Surto de ação é uma boa Ok, pode dar o tapa Toma Será que vai recuperar depois, né? Então abraço Aí já fica aqui pra flanquear o cara depois Aqui você vem pra cá Chama sagrada Qual que é o dano da chama sagrada? 1D8? Pode ser, chama sagrada, vambora Se bem que Em 6 mágicos é 1D4 que eu cada Esse aqui é 4D6, né? 4D6 então Vai tomar uma penalidade Penalidade por quê? Ataca a distância com o inimigo próximo, ajuda Não é justo Então pode ser o fogo mesmo Pera aí, porteiro 1D9 que lixo 2D6 2D6 3D6 Eita Emboscar é boss Porque os caras começaram muito longe, né? Devia começar mais perto Escuro da fé Vamos dar uma escuro da fé Não dá pra ver Não dá pra ver a CA de cada um aqui Eu acho que a Meg tem menos CA, eu vou usar nela E é isso Ai quebrou a espada, né? Bateu na pedra que ele ataca e a espada se tira sobre No mínimo Toma O cara tirou 1, velho Deixa lá, depois eu pego Ifrit venha para cá Que o Matheus está sendo funkeado ali O Matheus chegou agora aqui Toma Nossa Só uma Eles devem ter 12 de vida, alguma coisa assim Hummm Pera aí, mais um Mais um que tirou 1 Atrás de oportunidade, óbvio Aqui... Hummm... Dá só um porradão XP grátis Os caras estão sendo humilhados Já se quer humilhar mais ainda Hã? Ataque bem sucedido Pode causar dano adicional Que é usar canalizar a divindade Vai lá Atordou Agora a Meg pra finalizar Tava demorando pra alguém fazer uma coisa assim, né? Tá aí ó... Fúria Pronto Pronto Deu tempo de usar a fura ainda Depois de um ataque noturno você pode voltar a dormir e completar seu descanso longo Para isso basta clicar na fogueira do acampamento Todos os seus personagens receberão os benefícios de um descanso longo, como sempre Clérigos no domínio do Oblivion com descanso em paz não serão mais surpreendidos Essa vez foi apenas para explicar a regra Justo Imagina que você errou a pessoa que tava no chão, Meg Você sentiu o nível máximo de fracassada Nossa, muito item que eu não preciso aqui Mas vou levar as rações Pergaminho Nenhuma flecha Espada A gente não precisa Armadura eu acho que é a que a gente tá usando Mas vou pegar pra gente comparar Cimitar Também eu vou levar pra comparar Acho que é a besta também Besta O nosso guerreiro aqui Se bem que ele já tem uma besta Deixa eu ver Tem que dividir um pouco as rações aqui Senão tá ficar pesado Então essa armadura aqui A sua dá 10 A outra lhe dá 11 Armadura de couro A gente tem que saber se não precisa Deixa eu ver se é melhor que a cimitar essa espada aqui É um D6 Cimitar é um D8 Então eu não preciso Ah, foi de propósito? Então beleza Poupa de plebeu É, pode levar embora Pergaminho eu deixo com o clérigo 16 Você acha que é a que o Matheus usa, né? Então não precisa Quer trocar a frente por essa aqui? Que dá 11? É então Mas eu não sei se é a sua conta com uma armadura também, né? Então eu vou deixar pra lá Amimir Tem como usar uma espada em cada mão? Tem, mas acho que você vai ter desvantagem Por fazer isso Tem que ter talento no... Não lembro como é que é aqui no jogo, mas eu lembro que tem que ter talento Sempre é possível interromper a viagem manualmente com o botão interromper e seguir clique no retrato de um personagem para abrir o inventário dele e iniciar uma nova atividade de criação que eu quero equipamentos ou verificar o que quiser O último botão retomar para continuar a viagem Ok Cadê? Preparação, quero ver como é que é Criação Kit medicina Cara, fazer flecha que é uma peça de projétil Virote de baléstica ou flecha Acho que quem pode acabar mais usando o arco é a Meg, né? Então vamos fazer flecha mesmo Basicamente cada um pode fazer uma flecha É, mas a medicina não tem as coisas para fazer ali Tipo, esse kit do envenenador aqui não tem nada que eu goste... não tem uma fórmula que eu sei fazer ainda Precisa achar alguma fórmula Senão não dá certo Então, essa é o Caer Lem Nós estamos quase lá É apenas na rua Olhos e correntes Pelas pessoas Olhos e correntes Estas são as marchas Quem vai colocar você em cargo? Estou apenas dizendo Seja pronto para qualquer coisa A gente poderia fazer uma cautela para tentar se aproximar do lugar sem ser surpresa. Acho que não muda muita coisa Maggie. Deixar esse cuarco na mão. Você cheirou alguma coisa mas a gente não estava vendo nada. Dá para ver uns caramossador goblins aqui agora. Vou trazer aqui o bárbaro para o cover também. Dá para startar aqui. O bicho está tudo moscando ali. Startei. E eles estão surpresos então... Proteste. Você encontrará paredes, barricadas e outros elementos com ícone de escuro em batalha. A cobertura parcial aplica uma penalidade de menos 2 em acertos de ataques à distância. Se você estiver do outro lado dela. A cobertura de 3 quartos aplica uma penalidade de menos 5. Você não pode ser extingido através de cobertura total. Isso não afeta ataques corpo a corpo ou magias de área de efeito. Inventar espaço utilitário. Você só pode usar o seu inventário uma vez por turno em batalha. Isso inclui a troca de armas. Você também tem um espaço utilitário que dá acesso a um item que pode ser usado sem precisar gastar uma ação com o inventário. Coloque uma poção ou pergaminho aqui para usá-lo diretamente. Isso ainda contará como ação principal. Configuração de dificuldade. Você pode mudar as configurações de dificuldade do jogo quando quiser. Para isso é só abrir o menu, mudar as configurações, voltar para o jogo e elas serão aplicadas. Você pode escolher uma configuração pré-definida ou explorar as opções para ter uma experiência mais personalizada. Ok. Ó. Só a necessária. Pior que a Mag fez isso aí e não foi revelada ainda. Em teoria ninguém foi né. Vem até aqui. Você tá furtivo ainda na verdade. Eu vou preparar uma ação de ataque corpo a corpo caso algum deles se aproxime. Aí revela aqui, dá uma disparada e se esconde. Tá. Ahn... não vai dar para se esconder ali. Por um pouquinho não vai dar. É o jeito. A gente pode dar um escudo da fé em você até. Escudo da fé é truque? Ah, três coisas né. Não, eu não uso agora não. Tá de boa por enquanto. Eles estão surpresos também né. Ia ser desperdício. Ah, esse aqui eu vou usar para poder atacar ele já. Boa. Vocês tem o quê? Seis de vida? O Mega ainda tá escondido então vamos continuar aproveitando isso. Tem uma aqui em cima que eu não consigo ver. Então vou tirar aquilo lá atrás lá. Putz, cinco. Como que acertou? Dez mais seis. Dez mais seis? Rolou cinco. É que eu sempre me confundo com as lojas desse bagulho por causa da vantagem velho. Mas é bom. Aí ela tá me escondido. Cadê os outros? Combo simples ou foda? E humilde aparentemente também. Foda e humilde. Apareceu ali o maldito. Pode aparecer um. Eu tô vendo dois só. A vantagem é bem simples. Eu rolo do dois e vinte e pego o maior. Aí, tá isso. Vem até aqui, Matheus. E paulada. Tchau. E agora a Meg tenta acertar. Poxa, se não chega ali. Se chegar aqui... Aqui tem visão? Não. Aqui tem visão. Então seguimos escondidos. Opa! Ah, esse que é arqueiro. O outro não. Então... O outro vai ter que descer aqui. Pô, ele tem sete de vida. Continuamos escondidos. Muito bom. É subir ali sem condições, né? O jeito vai ser preparar uma ação mesmo. E esperar ele vir aqui. Eu ou até me li. Vamos tentar jogar aqui um truque. Chão sagrada? O cara passou na testes destriza. Ai, é foda. Uff! Quase dando máximo. Na verdade foi o dano máximo. Serve em mais dois. Não, errou aí o Fred, ai não Vamos pegar o maldito ali atrás Receba Só paulada E o Meg, agora foi revelado porque o cara chegou muito perto né Então, pei Fazendo descanso rápido Descanso rápido são úteis para se recuperar durante a exploração de uma masmorra Eles são possíveis sempre que você estiver longe o bastante de todos os inimigos O que talvez não seja possível em um local muito hostil Todo grupo deve estar reunido O descanso rápido leva uma hora e os personagens não fazem nada além de comer Mais do que comer e beber Fazer preparativos e cuidar de ferimentos Depois de um descanso rápido os personagens podem usar dados de vida para recuperar pontos de vida Os heróis tem um dado de vida por nível Depois que são gastos Será preciso fazer um descanso longo para recuperá-los É possível gastar todos ou parte dos dados de vida Depois de um descanso rápido Outras habilidades podem ser recuperadas em um descanso rápido Dependendo da classe e do nível do personagem Entendi Lute Dinheiros, 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 dinheiros Dinheiros, dinheiros, dinheiros Tocha, dinheiro, dinheiro Ração, dinheiro É isso Deixa eu não precisar descansar né Vocês apanharam dois tapos aí Acho que pode esperar mais um pouquinho ainda Vamos salvar aqui antes que dê bosta né Porque nunca sabe E vou ainda Opa, tem umas pegadas detectadas E recuperação tem o que? Talvez lá para baixo na verdade tenha coisa né Você tem pegadas aqui Vai lá Meg, vai fazer um scout para a gente Calma aí rapidão Ai carai Tá cara, alguma coisa no quintal aqui mas eu nem dei o tempo de eu ver o que que era, meu cachorro já comeu Mas é algum papel Deve ser coisa de supermercado Covilda Imundice Nova missão iniciada Olha aí, isso é uma side quest Esse eu tenho certeza que é uma side quest O que que é um Covilda Imundice? Cadê ele? Os soldados entreposos do castro sabiam no esconderijo de Goblin De qualquer maneira eu preciso expurgá-lo Olha aí ó Achamos uma side aqui velho Vem pra cá Escondem-lhe de Goblin XP Nossa ficou escuro pra caralho do nada aqui velho Vamos acabar com Goblin Slayer agora Pra evitar uma Season 2 Pra evitar de ver mais cenas Que vão me traumatizar Em suas explorações você pode se deparar com gaiolas suspensas Instalactites e outros perigos prestes a cair sobre seus inimigos Ou sobre você Acerte-os com uma flecha ou magia de ataque Ainda será necessária uma rolaje de ataque para fazer os cair os magar que estiver embaixo Ok? Que não seja eu então Aqui tá muito cara de... vai ter briga aqui velho Tá, eles devem estar pra lá, deixa eu olhar o que tem aqui antes Eu tô escutando alguns velho Ainda eu tô vendo Ainda eu tô vendo Esse negócio alínsia pra lutear velho Opa! Apareceu um escaram-mossador Goblin Será que tem algum pegada da visão dele ali? Por onde que a mag sobe aqui? Não, não, você pode subir por onde o lado do bicho tá né? Por favor Eu não tô entendendo nada desse arquiteto, ele tem uma escada aqui Dá pra subir aqui também Se a gente subir aqui tem outro Goblin aqui E eu não tenho visão dele daqui Eu não consigo ver onde tem visão porque não tá no torno de batalha Deixa eu começar a subir aqui Ainda não tenho visão Tá, por enquanto eu contei dois inimigos Três É isso? Três? O que eu posso fazer é subir aqui Depois ir ali e dar um sneak attack de rapieira né? Já que eles não estão se mexendo E aí o resto da PT aqui Oh, 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 tem outro aqui? Tem um ali, tem um ali, tem um ali Eu não tinha visto esse Tá, Degaktar Se você ficar aqui você vai ser revelado? Aparentemente não Acho que é isso, gente Aí O outro eu vou precisar subir aqui né? Então eu vou passar com o Rorqueira do Mateus pra cá Não Não, não,não... Putra que pariu velho Ai, comecei em hotos antes, mas tudo bem Acontece, falhou no teste de furtividade Acontece Com as melhores famílias Humm.... Eu sei que eu devo pegar o terreno superior aqui? Não é tanta diferença Mas só o Matheus foi revelado aparentemente Se só foi ele revelado, não tem diferença Só poderia fazer a ação antes Eu vou vir pra cá Eu sei, eu sei Eu vou dando a massa D6, então eu vou tentar jogar outro rifle Que dá 7 danas e talvez mate Mas o meu plano aqui que eu bolei com a Mega ainda vai dar certo Eu acho, a gente sobe aqui O cara não viu nada, ele tá aqui Hã? Hã? E vai lá, Mega T Ataque furtivo Aí ó, deu certinho Pode não ter sido o plano que eu queria na ordem que eu queria Mas deu certo Agora a gente pega a cover Troca sua arma Próximo turno a gente ataca o carinha que tá ali se a gente alcançar Drakhtar, Reveles Vem pra cá Por que desvantagem? Goblin está apagado Goblin está apagado eu diria que não é tradução correta Goblin está no escuro Goblin... sei lá velho Você não enxerga bem no escuro O ambiente está escuro, Goblin está apagado É, o Goblin está desmaiado Goblin sei lá, está atordoado Né? É, vambora Nossa, erro crítico O desvantagem ele pega o dado de desvantagem Como é que funciona o dado de desvantagem? D&D Nossa Dois mais seis Dois Aí não pode né? Tá rolando gank aqui E aí E aí PHB, boa noite Tranquilo Acho que eu vou voltar pra cá e dar uma cura velho Tô com nove pontos só Segura aí galera Tá com promoção a DLC do Druid Porque lançou recentemente o conteúdo deles lá do... da nova campanha Boa Mag Boa Mag E até agora eu nem sei o que está acontecendo velho Só está vindo flash ali de cima e ninguém sabe o que está acontecendo Eu vou ficar aqui mesmo velho Os outros dois ali é melee E esse aqui eu acho que eu acerto aqui de cima Não vou gastar a fura aqui ainda não porque... A gente está descansando velho Vem pra cá porradão Boa Tem mais que vem de sua caminho Da onde eu pego visão desse maldito Da onde eu pego visão desse maldito? Vamos jogar aqui Nesta bagaça Outro cara passou no teste maldito Ó Até câmera cinemática aqui É Mag, você está oficialmente com arco agora Simplesmente Você está arregaçando muito com arco velho Está muito bom Mas quando der a gente vai para o melee da porrada, né? O primeiro que você matou foi no melee Eu vou fazer um descanso rápido aqui, só para a gente ficar... Tranquilo Flecha 20 Naturalmente vai pra Meg Tá gastando bastante Pergaminha pro clérigo Página de caderno Dá pro clérigo Violeta brava, sei lá o que é isso Acanto de troll Ingrediente E esse aqui Adaga preparada Dando perfurante corpo a corpo Sofisticado, leve, arremesso Encantada promessa o ferreiro de Manacolon Essa arma é feita de liga mágica Basta um catalisador para desbloquear seu potencial Hmm Adaga de arremesso Hmm Curioso E aí, foi a missão aqui do Goblin ou... Aparentemente foi né Ah, achei que ia ter um chefe Goblin A gente sempre tem um chefe Goblin Meio tranquilinho até Só tem que pegar mais os loot que tá aqui Tem outro aqui em cima E o resto tá lá embaixo Só XP 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 De grátis aí Poção de cura Diamante Adoro diamante Outro negócio de ingrediente aqui Pergaminho de curar Para o clérigo Gente, tem escadas Vamos só pular do quinto andar Espera aí O Grifritz tá pesado que é muita ração Pronto, agora tá tudo igual Descansinho rápido Só pra galera relaxar Eu preciso gastar um dado do Matheus Pra ele recuperar a vida Beleza Vai recuperar depois de um descanso longo né Então eu vou gastar um de cada aqui O filho do Matheus eu vou até gastar dois Nossa, esse dado foi horrível Mas tá bom Vambora Parece que você fez isso toda a sua vida Vai rapidinho Vamos rapidinho Acautela porque Chamas à frente Tem um baú ali O Meg vai lá ver o que é aquele baú Pode ser uma armadilha De preferência Sem pisar no fogo Era da Rainha Ingrediente Uma massa Tem nada demais nela então Quantas flechas que você tá Treze Tem mais vinte Qualquer coisa aqui Eu tenho um bom sentimento Tem um bom sentimento Tem ninguém aqui Nem nem os mortos Olha Essa torre É louco Nós ainda não estamos no badlands Mas isso é uma boa introdução De qualquer forma Nós temos uma missão Vamos ver as portificações Ok Primeiramente a gente dá uma checada desse lado aqui Tem uma pedra aqui Que eu não sei exatamente pra que Ah, pra poder pegar o baú ali em cima Entendi, entendi Agora vai lá Ladina, Acrobacia Sobe aí Mais flecha Maravilha Esmeralda Esmeralda me lembra Cavadeira do Zodíaco Escudo Seu escudo já é o que dá dois Então É isso Desmeralda me lembra SBT O que do SBT? Tem outro baú ali Tem outro baú ali A gente seguir viagem Acho que é pra lá o caminho Essa parede aqui Ah, tinha uma novela mexicana Que esse nome Bom O que você acha Tipico Manakau Arquitetura A espécie de pedra é o texto Usando essa espécie de pedra Para a montaña Isso é isso Espécie de pedra Onde você está indo Ah, tá Essa era uma série de parkour Deixa eu tirar o controle Para você ir mais rápido Parkour 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 Dinheiro Espada longa 1d8 de dano Esse aqui O Ifrit tem um desse Então vai ficar 3 Espada longa Espada longa Acho que eu não volto Com a cara não Ainda mesmo Deu oito Da rapera Não vai ter Blooms hoje Oxe My Alive já acabou A gente sabia Que Alive tinha acabado Não Eu acho que é para cá É para cá Então eu vou para o outro lado Eu não vou para o outro lado Como eu estava dizendo Tem definitivamente Vão lutando aqui Por que nós tínhamos esse trabalho de novo? Oh, sim Essas lindas Cadê-se Não há tempo Para brincar Certo Quem que fez isso Poderia ainda estar aqui E nós não queremos Eles ouvirmos Nós devemos olhar Para os survivors A escada A gente não pode Vámonar Você viu isso? Alguém está escondendo Dentro da torre É uma caixa Os goblins Mãe mataram E agora é a nossa turnê Ou são os survivors E estão sendo cautivos A gente acabou de matar O acampamento do goblins Por que você está falando Que os goblins vão matar a gente? Tom Cruise, sai do armário Tom Cruise Ah, velho Saudade, South Park Todos são goblins Tem que se provar o contrário Faz sentido Ah, mas RPG é isso aí Né, PHB A PT não pode ser boa em tudo Se for boa em tudo Está jogando RPG errado Tem que criar o personagem Do jeito que você quer criar Eu quero que ele seja Esse cara Ele é desse jeito Beleza Se ele vai ser boa em alguma coisa Quem determina esse é o dado Aqui eu deixei os subs criarem Eu falei Cria aí Escolhe raça Escolhe tudo Eu só vou jogar Com o que eu tiver aqui A gente joga Pode ser uma bosta Pode ser Combeiro Se tem dado em casa Pior que eu não tenho Tem que comprar um kitzinho De D20 Não é caminho Parece destino Mas o que que é isso aqui Meu Essa PTzinha está demais Deixa eu salvar Porque vai ter combate Aqui agora Né, eu lembro Uns bichos voadores Desarme, desarme imediatamente O sucesso é o negócio Cair É foda Oh, fuck Víbora Nossa, tem muita víbora O que é o Sinforoso? 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 Errou Ação preparada Tome ele Aí Aí é foda Beleza Qual que a gente consegue atacar É a pergunta É a pergunta que eu faço A gente tem até uma machadinha A distância Esse aqui a gente consegue Aparentemente Então vem pra cá Ataca esse daqui Porque senão Porque senão eu não vou conseguir acertar Com o arco Com a Maggie Boa Sinforoso, adeus Aqui a gente vai Joga as chamas Nesse cara Aqui Foda Aqui Pode bater nessa Boa Não vou usar a sorte de ação Aqui Acerta que tá voando Ali Boa O PT tá brabo Hein Nunca duvidei Só desde o começo Vintaço Vintaço na cara Tome Aí é foda Ah Nem fala das aranhas Que já dá gatilho Aqui eu preparar a ação Para o Drakhtar Usar o negócio de fogo De novo aqui Vai que agora vai Plow Boa Um de dano Humilde Preparação Também melei aqui Flechinha Passou aqui Passou aqui A flecha voando Acabou de cair No chão Puta Merda Gente 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 Aí não dá Não dá O bicho Que eu vou fazer Uma falha crítica E sair andando Foda-se Puxei o machadinho Aqui Não tem visão Daqui Como é que arremessa O machadinho Toma Se você não vem até o machado O machado Vai até você Ditado Barbarous A flechinha A flechinha Passou outro aqui Caralho Hora de jogar flechinha na minha casa É agora É agora É então Isso aí não tinha antes não Do clérigo soltar magia Falando o nome da divindade Isso dá uma imersão no caralho Afinal ele está canalizando De algum lugar Eu tenho que pegar o machado de volta Legal Elevação da câmera Câmara Livre Normalmente Cega a elevação No solo Para as zonas de navegação Estiverem sobrepostas Mova a câmera Para cima Para baixo Com a rola do mouse Ou os botões de seta Na bússola As setas na bússola Aparecem nessas situações E se na diferença de altura For muito acentuada Um ícone aparecerá na tela Ok Desarme Eu também jogaria Tranquilamente Meu machado Tem outra ali na frente já Vamos desarmar Deixa uma queda dessa aqui Nesse level que a gente está Ache que mata Caraca O Dractar é gratuito Abre o olho O Drucho Abre o Drucho Abre o Drucho Abre o Drucho De outro mundo Acho que vamos ter que ir embora Agora Você bússola Abre o capitão Mas você não vai nos levar Não fala com eles Finalmente Bate pra Zoll Passou no teste Vamos representantes do conselho Persuasão e carisma Caralho Bárbaro Carismática É muito bom Usar 100 espião O louco Eu quero ver Esse aqui não tinha antes não Eu vou usar 100 espião Para ver Usar 100 espião Então Você está dormindo nos cedos de Manacallan Você está dormindo nos cedos de Manacallan? O que? O que é isso? Apenas pesquisar Dê-lhe um minuto Pílows mágicas Dê-lhe um sonho Apenas de cegos Bom Eu estou abrindo Não Eu não sei Você está louco? Obrigado por nos levar Não me agradece Você é oficial? Você está em charge aqui? Lieutenant Beryl Stainbeard 2º em comandante Depois do Capitão Henrique Pensaram que nós éramos Sorax? Então você realmente acredita que você foi atacado por Sorax? Mãe de manacallos que falam Oh, sim Eles são verdadeiros Mas nós não encontramos os corpos Nada Nós sabemos Eles tomaram todos os corpos Nosso e os nossos Então ninguém pode provar que eles existiam Não tem provas Isso é meio estranho Você não vai rir quando eles voltam Nós chegamos aqui sem problemas Então eles te deixaram E agora você está preso Com nós Por que eles fariam isso? Como eu deveria saber? Eles são Sorax Podemos falar com os outros? Nós gostaríamos de falar com todo mundo aqui Se isso está bem Olha o Batman As longas não tentem algo inteligente Nós estamos bem Onde ele? Me responde! Onde estão as drogas? Onde está ele? Primeiro você amiguinha Eu posso ter uma chance melhor Com esse amigo alone Nós confiamos em você Para fazer o que é melhor para nós Não confiante não Eu vi um código de espelho esconderado na porta. Como você conhece o código? Eu trabalhei para Delanim, na embassade, perto do New Empire. Eu entendo. Eu vou matar qualquer pessoa que conhece essas palavras e não é um espelho. Eu gostaria se você não me matou. Nós vamos ver. Então, apenas para ser certeza, é alguma coisa parte do seu negócio, ou... Wiping out a whole garrison just to get myself trapped with this bunch? No, that wasn't my plan. Então, Sorax, really? O que eu posso dizer? Eles olhavam apenas como as histórias dizem. Então, grandes, lizards caminhando com espelho em suas costas? Excepto aquele que olhou apenas como o seu capitão, claro. O capitão nos perdiou. Eles conheciam tudo sobre a nossa segurança. Ele era um deles todo o tempo, você acha? Mesmo esconderam os seus corpos está nas histórias. Você acha que eles ainda estão por aí? Possível. Alguma ideia de o que eles estão por aí? Não. Certo. Eles vão querer falar com você. Hum, tudo bem. Ué, igual que eu rio, a gente vai falar com o cara, que adianta. É tudo seu. Então, quem é você, amigo? Daliat, Sunbird, Scout. Você acredita que eles eram Sorax? Não sei. Parece verdade, mas... O que você acha que eles queriam? Para matar a gente todos. Não é grande em conversas, ok? Eu estou tendo um dia muito ruim. Então, se você me excusar, eu vou restar agora. Vai lá, cara. Fica à vontade aí, mano. Como é você? Você aprendeu algo? Não muito. Ele acha que os Sorax são reals também. Muito para o seu código segredo. Desculpa por me decepcionar. Agora é o meu turno, certo? Pensar o que você quer dizer. O que é isso? Uma investigação de murder? Nós só queremos ajudar. Boa sorte com isso. Puta, que intuição foda, hein, Batman? Meu chapéu, velho. Hum... Deixe para lá. Sabemos que é um traidor mais sete. Vamos mostrar isso aqui. Sabemos que é um traidor. Boa, boa, boa. Nós sabemos que há um traidor em você. Em você? Ah, não, velho. E vamos te ajudar. Não vem com meme de Among Us, não, velho. Por favor. Eu sabia disso. É Daliat, certo? Psst, ele está olhando para nós. Eu vou te dizer o que. The Scouts. They came back from a raid into the Badlands. Found a ruin. Came back with loot. The next day, this happens. Coincidence? Amogos. You tell me. The Scouts you say. Only one of them is still alive. Daliat. Oh, right. Beleza, minha senhora. Muito obrigado aí pela sua contribuição, viu? Agora eu vou falar com o seu parça aqui. Às vezes, deixa eu roubar esse baú aqui. Pergaminho da bola de fogo. Pô. Raio de enfraquecimento. Dinheiros. Poção desconhecida. Essas são as melhores para tomar. Fazer igual a Scala lá da Vox Máquina. Esparacurta. Esparacurta, né? Oi, lá. Oi, o nome é Robar Sharp. Ah, então você é o velho sujeito da gruta. Ah, sim. Mas eu não estou em cargo, meu irmão. Como é Lisbeth? Você é superior. Boa mulher. Forte, brava. Você pode confiar com a espada. Isso custa algo no meu livro. Esse lieutenant Stonebeard, ela está com o trabalho? Claramente não. Olhe por aí. Lerando o capitão, o Roker. O que você acha, Dalyard? Nunca gostei dele. Ele está escondendo algo. Ele foi nervoso desde que nós voltamos das Badas. Mas não seria bom escolher uma luta com ele agora. Eu entendo. Então, o que você acha que nós deveríamos fazer? Para começar, não está esperando aqui para o Sorax voltar para o nosso trabalho. Mas Stonebeard diz que não se resta. E ela é um ativo, então... Sim, ela é uma ativa. E a mutência é um bom olhar para um soldado. Você pode falar com ela. Deputada do Conselho. Então, se acharmos um caminho, você está com a gente? Eu estou com a minha própria. Mas não deixe isso parar de você. Ok. E aí, eu estou com a minha própria. E aí, eu estou com a minha própria. preocupando sobre ele. O que se ele realmente está escondendo algo importante? Eu preciso falar com ele, encontrar a verdade. Como é que essa senhora é a primeira? Podemos falar? O que agora? Desculpe, vamos voltar mais tarde. Você faz isso. Vamos falar com o rapaz aqui. Precisamos falar. Precisamos? Recentemente vocês estão vendo uma expedição. ... 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 estrangeiros não são apenas seguidores, eles podem lutar e realizar ações, bem como seus heróis. Ok.